Música Olha lá o meu pai, com as mãos calejadas Perdei o seu resto divino, o carro deixava Eu não queria que fosse assim, pra mim seria tudo diferente Queria ver minha pai na cidade, morando alegre, junto da gente E que vale ter de volta, ter conforto e ter de tudo Se não posso ter em casa, aquele que me pôs no mundo Estudei por tantos anos, para te aluno daqui Meu esforço foi em vão, porque ele não quer ir Quando é de madrugada e o dia vem chegando Ele escuta seu despertador no poeiro cantando Ele chama seu melhor amigo, que sai latindo e correndo da frente E vai pro trabalho pesado, aqui debaixo deste sol armente Nesse carro eu me vejo, bem vestido e perfumado Sofro tanto o vento em mim, de suor todo molhado Olha a condução do velho, toma a corda marcada Olha a geladeira dele, lá na sombra encostada Quando é de tardezinha, vai pra sua casinha Começa o feijão com arroz, vem no luco da oléia E na sua poltrona de anjinho, ele vai sentar como o vinho E na tela maior do mundo, ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho, não tem filmes de bandido Não tem filmes policiais, e nem filmes proibidos No canal do infinito, sua TV é ligada Só aparecem as estrelas e a lua pra te amar Olha lá o meu pai O que é 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 a vida Tá?